E como o rio busca o mar, você vem me procurar Oi tio Opa, fala guria Tu não é filha do... Filha do... Do Chico? Do Chico, conheço teu pai guria, conheço, sabe o cheveto de vocês? Eu que vendi pra ele Mas enfim, me conta guria, o que que eu posso te ajudar Tem quinder ovo? Quinder ovo, mas o que que seria isso aí guria? É um ovo de chocolate com uma surpresa dentro Desse quinder eu vou ficar te devendo querida O que eu tenho é esses aqui, ó Rosinha, até bonito, mas acho que tu não vai gostar Agora doce, doce eu tenho uma coisinha que é muito melhor que quinder ovo Olha aqui comigo Esse sorvete seco aqui guria, não sei se tu conhece sorvete seco Isso é uma guloseima diferenciada Sim, tem de bonecas e tem também de soldadinhos Tem o de bonecas, que é esse aqui que eu acho que tu vai gostar mais E também guria tem de um soldadinho, tem dos guris que fazem academia Sim, esse aqui é do guris que faz academia, ele tá se alongando, se atico, ó Se espichando, aí é contigo guria Um e cinquenta cada um pra te chegar de líder guria Sorvetinho gulosei Feito guria Tá bom? Manda um abraço pro teu pai Vamos pesquisar esse tal de quinder aí